Música Para a nossa receita de sopa vegetariana vamos precisar de duas batatas picadas Um chuchu picado Uma xícara de cenoura picada Uma xícara de repolho picado Uma xícara de abóbora picada Uma cebola média ralada Meio pimentão picado Duas colheres de sopa de azeite de oliva Meia xícara de salsinha picada Pimenta com milho e sal a gosto Meia xícara de polpa de tomate Uma xícara de massa de sopa sem ovos Música Em uma panela coloque as verduras para cozinhar Música Quando as verduras estiverem cozidas acrescente a massa de sopa Música Música Quando a massa de sopa estiver cozida Adicione os temperos Música Mexa Música A sopa está pronta Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma